O recente morre com suspeita de envenenamento da Baixada Fluminense. A família diz que ela passou mal depois de comer bala oferecida por um desconhecido. Jair Bolsonaro anuncia que vai estender a chineses e indianos a isenção de visto para entrar no Brasil. Prisão após condenação em segunda instância tem quatro votos a favor e três contra no Supremo Tribunal Federal. A decisão final somente deverá sair em novembro. Defesa de Lula pede a suspensão do julgamento que pode anular a condenação no caso do sítio de Atibaia. O Ministério Público defende volta do processo à fase das alegações finais. Mensagem de áudio mostra a suposta influência política do ex-assessor parlamentar Fabrício Queiroz em nomeações para cargos no Senado e na Câmara. Porra, é só chegar meu avião, meu avião, pulando aí para trabalhar contigo aí. E atenção quem está perto de se aposentar. Saiba qual a maneira mais vantajosa de pedir o benefício. Uma noite histórica do Maracanã. O Flamengo se classifica para a final da Libertadores com goleada sobre o Grêmio. Está no ar o SBT Brasil com Carlos Nascimento e Raquel Cherazade. Bom dia. Bom dia. Você acompanha agora a reapresentação do SBT Brasil desta quinta-feira. Uma adolescente da Baixada Fluminense morreu depois de sofrer três paradas cardiorrespiratórias. A principal suspeita é de que a jovem de 14 anos foi um assaltante para tentar salvar a vida do pai em Carapicuíba, na Grande São Paulo. Os criminosos invadiram a casa da família para roubar o dinheiro que a mãe tinha acabado de sacar de um banco. Estas pessoas morreram e outras duas ficaram feridas em um acidente de carro em Niterói, região metropolitana do Rio de Janeiro. Os quatro jovens envolvidos voltavam de um bar, onde assistiram ao jogo entre Flamengo e Grêmio. A Ação Arautos do Evangelho classificou as acusações mostradas na reportagem de Infundadas. Voluntários que ajudaram a limpar as praias de Pernambuco foram hospitalizados depois que tiveram contato com o óleo que vazou do oceano e chegou à costa brasileira. Hoje o presidente em exercício, Tavi Alcolumbre, visitou o Nordeste e prometeu dinheiro para pescadores das áreas atingidas. Foram soltos hoje quatro deputados estaduais do Rio de Janeiro que estavam presos, suspeitos de organização criminosa e corrupção passiva. A mensagem de áudio atribuída a Fabrício Queiroz e divulgada pelo jornal O Globo mostra o ex-assessor parlamentar tratando de nomeações no Senado e na Câmara. Queiroz menciona o gabinete do senador Flávio Bolsonaro e salários de 20 mil reais. O presidente Jair Bolsonaro chegou hoje a Pequim, onde vai se reunir com o líder chinês Xi Jinping em busca de novos investimentos para o Brasil. No primeiro dia de visita, o presidente anunciou que vai isentar turistas chineses do visto para entrar no Brasil. A reportagem é dos enviados especiais Sérgio Uti e Sérgio Guilhos. O Supremo Tribunal Federal deixou para novembro a decisão sobre a prisão após condenação em segunda instância. O julgamento foi suspenso com um placar de quatro votos a três em favor dessa tese. As atenções do Federal Federal da Quarta Região em Porto Alegre suspenda o julgamento marcado para a semana que vem, que vai analisar se a condenação no caso do sítio em Atibaia deve ser... O ex-presidente Alegre vai ver em instantes como serão as regras de transição para a aposentadoria. Jovem que foi ao Rio ver o jogo do Flamengo Morres depois de comer camarão na praia. A gente volta já já. A reforma da Previdência aprovada pelo Congresso cria novas normas para quem está perto de se aposentar. É isso aí. O trabalhador terá alternativas para antecipar o pedido do benefício. Reforma aprovada. A polícia britânica confirmou hoje que os 39 corpos encontrados dentro do baú de um caminhão na Inglaterra eram de chineses. As autoridades ainda tentam identificar as vítimas. Você vai ver no próximo bloco. Jovem tem reação alérgica e morre depois de comer camarão. É já já. O corpo do ditador espanhol Francisco Franco, que morreu há 44 anos, foi transferido de um mausoléu de Madrid para um cemitério comum. O general liderou a sangrenta guerra civil espanhola que deixou cerca de meio milhão de mortos. 100 mil vítimas continuam desaparecidas. Morreu hoje em São Paulo o cantor e compositor Walter Franco. Um jovem de 26 anos morreu pouco depois de comer camarão na praia de Copacabana, no Rio. Ele era de Mogi Mirim, interior de São Paulo, e estava no Rio para acompanhar a semifinal da Libertadores. O corpo de Diego Fernandes. E agora o futebol. O Flamengo está de volta a uma final da Libertadores depois de 38 anos. E a classificação veio com uma goleada impressionante sobre o Grêmio. É preciso o coragem. Se o Flamengo conquistar a Libertadores, garante a vaga para o Mundial de Clubes no Catar, no Fido, será o penúltimo campeonato no formato atual, com apenas um representante de cada continente. Hoje, a FIFA confirmou que a edição de 2021 do Mundial de Clubes será realizada na China e terá a participação inédita de 24 clubes. Uma boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau. Tchau.